Dos tempos idos só estarão as saudades Lindas quermesses e alegres carnavais Jogos de bola, pula corda e alegria E ter na vida o que não se encontra mais As serenatas ao luar pelas calçadas As harmonias das canções a nos brindar Sons de viola a varar a madrugada E a namorada na janela suspirar Volta meu tempo menino Espalha a poesia no ar Que nunca sei o cantador a triste sina De ser poeta sem sereste e sem luar Que nunca sei o cantador a triste sina De ser poeta sem sereste e sem luar Música Dos tempos idos só estarão as saudades Lindas quermesses e alegres carnavais Jogos de bola, pula corda e alegria E ter na vida o que não se encontra mais As serenatas ao luar pelas calçadas As harmonias das canções a nos brindar Sons de viola a varar a madrugada E a namorada na janela suspirar Volta meu tempo menino Espalha a poesia no ar Que nunca sei o cantador a triste sina De ser poeta sem sereste e sem luar Que nunca sei o cantador a triste sina De ser poeta sem sereste e sem luar Música Música Música